Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Vocês acharam mesmo que ia acabar os resumos de The Origins e eu nunca mais ia falar da saga que é The Vampire Diaries, The Origins e agora Legacies, né? Ah, me poufe, né? Tô preparando vários vídeos dessas séries pra vocês e hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas novidades de Legacies, de algumas coisas que tá rolando aí e conforme forem chegando algumas novidades eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? Não vai ter quadro fixo, mas eu toda semana vou tentar postar um vídeo de uma dessas três séries, beleza? Julie Plekney, sabe aquela pessoa que a gente tanto ama? Ela confirmou numa entrevista que ao contrário do que todo mundo pensa Legacies vai ser completamente diferente de The Vampire Diaries e de The Origins Pois é, ela falou que vai ser uma série nova, que é uma coisa nova como ela nunca fez até agora Eu estou esperando a minha carreira para contar uma história sobre a escola de super natural É a primeira coisa que eu me apresento como escritora É a série que eu estou morrendo de fazer E eu estou morrendo de fazer E eu estou muito orgulhosa que depois de 8 séries de The Vampire Diaries E 5 séries de The Originals Both desses mundos podem se juntar No Salvatore Boarding House Que nós todos conhecemos e amamos Conte a história da próxima geração De todos esses filhos de super natural Pra vocês terem noção, ela chegou a comparar Legacies com Supernatural E até com as séries do universo de Arrow Fiquei bem curiosa, porque uns estão falando que parece X-Men, Harry Potter, aí é Arrow E aí, gente, que série é essa que está juntando tudo numa coisa só Ela disse que sim, vai ter o vilão todo da temporada Mas que vai ter um vilão por semana Porque é o que acontece normalmente na série de Arrow Flash sempre tem o vilão, assim, da temporada Que é o cara mais top que eles vão destruir no último episódio da temporada Mas tem aqueles vilõezinhos, sabe? Que eles derrotam a cada um episódio E aí ela diz que é isso que vai acontecer A atriz Daniela, que faz a roupa Ela está muito empolgada com a série Ela está sempre postando uma coisa nova Não é à toa, né, querida? Quem não estaria protagonista de uma série que já tem aí um passado, né? Que desde The Vampire Diaries até agora É uma série que já vai entrar com vários fãs E aí ela disse que no segundo episódio Vai aparecer uma criatura que a gente nunca viu Que é aquela coisa que a gente falou que não viu em The Vampire Diaries e The Originals Ela falou que essa criatura é quase toda feita em computador E a gente nunca viu nada parecido nessa linha de séries E a Julie confirmou, ela disse que em Legacies vai ter alguns seres que ela vai criar lá Sei lá como que ela vai fazer Que a gente nunca viu em The Vampire Diaries e The Originals Então a gente pode esperar alguns monstros novos Eu não sei o que mais que ela pode inventar, né? Porque tem o híbrido, tem o lobo, tiveram as sereias Teve até o diabo Não sei mais o que ela vai inventar Mas vamos ver Espero que ela não estrague Porque esse negócio de computadorismo Fique aquela coisa falsa E acaba estragando o The Vampire Diaries e The Origins Porque a história sempre foi bonitinha, tal, não sei o que Espero que ela não cague a história das outras séries com Legacies Então isso me preocupa muito, né? Porque a Julie Play é que ela tá inventando uma coisa nova É uma série nova, mas querendo ou não É uma série que ela já tem no passado Igual eu falei É uma série que ela não vai precisar muito de aprovação e de fãs novos Porque é uma série que ela já vai começar tendo uma legião de fãs gigantesca, né? Então a gente não tá falando de qualquer série, a gente tá falando de um spin-off de duas séries de uma vez Então eu acho que a Julie Play é que ela vai ter que tomar muito cuidado com a história dessa série Porque qualquer rinho dela pode perder toda a coerência tanto com The Vampire Diaries quanto com The Origins Então ela vai ter que tomar muito cuidado com isso Sobre as gêmeas, né? Que tá todo mundo, inclusive, é muito curiosa pra saber como elas serão O que vai acontecer isso aqui Porque a gente acompanhou elas pequenininhas, né? Em The Vampire Diaries Então dá aquela curiosidade Falaram que elas não tem muito da personalidade da Caroline Como lógico, já estava muito na cara no trailer que isso ia acontecer Eles falaram que a Lizzie vai ser a problemática Vai ser a rebelde das gêmeas Vai ser a rebelde da família Chegaram até a comparar ela com o Klaus Enquanto a Josie será a fofinha Que falaram que ela vai proteger a irmã dela E vai fazer de tudo pra proteger a irmã dela das coisas, das merda que a irmã costuma fazer Falaram que ela vai passar a série completamente determinada a proteger a irmã E aí compararam ela com quem? Com Elagia Só de falar o nome dos dois, eu já quero chorar mesmo Porque The Originals acabou É claro que a gente já estava assinada há muitos anos com séries de Julie Plec Então a gente não pode muito confiar nas promessas que ela faz pros fãs, né querida? Né querida Julie Plec? Eu acho que na verdade tem coisas que a Julie Plec nem pensa Ela nem sonha em fazer E aí cai na internet, as pessoas começam a inventar coisas na internet Ela pega e fala Hum, talvez isso seja uma boa ideia E eu acho que foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Delena Ela já confirmou que Damon e Helena sim tiveram filhos E gente, aqui ó Que eu recebo nos comentários Vampiro não pode ter filho, Damon não pode ter filho de Helena Se você não assistiu o último episódio da série Então você não entendeu que o Damon virou humano Então ele pode sim ter filho, tá bom? Tá bom, obrigada Então eu acho que foi isso que aconteceu com os filhos de Delena Eu acho que ela viu na internet todo mundo falando E ela pensou Hum, talvez seja uma boa ideia Talvez isso vá dar uma grande audiência para a Legas E vocês vão fazer Só que aí uma das coisas que ela fica jogando assim Eu acho que para ver se as pessoas vão gostar Ela disse que em Legasys pode aparecer o filho da Freya com o Vincent E com a Killing Não sei o que eu penso disso Não sei se eu gosto ou se eu desgosto Porque o Vincent, pelo amor de Deus Não me inventa de fazer uma participação do Vincent em Legasys Que ai, não vou aguentar Já vai ter o M... Ai, não, não E ela disse também que é uma coisa que eu fiquei bem assim Eu vi a entrevista e eu fiquei O que essa louca está falando? Ela disse que o Klaus pode sim aparecer em Legasys Então eu fiquei assim O que essa mulher tem na cabeça, gente? Eu não sei Eu não sei Porque assim, o Joseph disse que foi o último momento dele com o Klaus E ela falou que o Klaus pode sim aparecer em Legasys Então eu não sei se ela vai pegar cenas que já existem e colocar Não sei Ou que o Joseph mude de ideia, né? Porque eu acho que na verdade ela joga essas coisas Ela deixa tudo em aberto Para as pessoas irem assistir a série com a esperança de aparecer o Klausysys E aí ela fica tentando negociar com o Joseph Alguma participação Eu acho que é isso que ela faz Ela deixa meio que aberto Para caso alguns atores das séries antigas Queiram fazer alguma participação Eu acho que essa é a única explicação que tem Inclusive Eu fiquei assim com essa notícia Que? Ela disse que o Kai pode sim aparecer em Legasys Ela... na verdade O Kai, ela deu quase certeza que ele vai aparecer em Legasys E ela falou também que a história dele não foi encerrada em The Vampire Diaries E talvez seja encerrada Ou talvez continue a história dele em Legasys Gente do céu Melhor pessoa Eu quero o Kai já como vilão dessa série maravilhosa Quero Quantas participações já confirmadas Vocês já sabem, né? Que o Matt vai fazer uma participação Espero que seja o episódio da morte dele E o Jeremy também vai aparecer Não sei como que vai ser Mas eu tô bem curiosa com esse fato Porque eu gosto do Jeremy Ele bem chatinho, mas eu gosto dele Claro, né? O Alark, vocês já sabem que ele foi confirmado Que ele tá no elenco regular, né? O que eu não sei se eu fico feliz Porque o Alark, eu gostava tanto dele em The Vampire Diaries Lá no comecinho, ele era tão maravilhoso E aí o ator que faz o Alark Ele confirmou que o personagem Ele tá completamente desistido do amor Que não vai ter um novo amor pelagem Pelo menos até então Eu acho que não é uma coisa nem que ele quer Eu acho que também Colocar um novo amor pro Alark Ou pra Caroline acaba fazendo Sabe? Perdendo a coerência com as outras séries Vai ficar muito esquisito E aí ele disse que o personagem vai estar Completamente focado em cuidar da escola E das suas filhas Ah, e uma grande diferença Das outras séries também É que Legacies não vai ter vampiros Com mais de 100 anos Se apaixonando por menininhas de 18, né? 19, 15 Acontecia muito em The Vampire Diaries In The Origins Eu acho que vocês nunca pararam pra pensar isso, né? Mas quantos anos o Damon tinha? Quantos anos o Stefan tinha? Quantos anos a Helena tinha? Caroline Então não vai ter isso não Disseram que os vampiros vão se apaixonar por pessoas Da idade correta Com a idade assim Todo mundo 100 anos com 100 anos 15 anos com 15 anos Esse tipo de coisa Mas é claro que sim Vão existir algumas semelhanças, né? A Julie, ela disse que Legacies Vai parecer muito a The Vampire Diaries Com a primeira temporada Dos primeiros episódios Em que as meninas Elas eram muito inocentinhas Elas eram muito menininhas E falaram que Legacies Vai ser exatamente desse jeito Que as meninas Que as crianças Elas vão ser bem, bem, bem inocentes Pelo menos no começo, né? Porque depois vira a bagaceira Que virou The Vampire Diaries Bom, referente a Candice, né? Aquela que todo mundo fica pensando Se a história dela não foi encerrada em The Origins E o que vai acontecer com essa pessoa Eu vi uma entrevista da atriz Ela falando que na verdade Ela quer se dedicar à família dela Ela quer, tipo assim Dar um tempo nesse negócio de atriz Então a Julie deixou uma abertura Porque sim, a Caroline pode aparecer em Legacies Então por isso que a história dela Não foi encerrada em The Origins Até porque não ia fazer coerência nenhuma Então ela deixou aberto Que a Caroline pode fazer alguma participação Só que aí pra isso Ela ia precisar de uma justificativa Pra Caroline não aparecer Porque é óbvio que ela não ia deixar as filhinhas A lá falar Que ia viver a vida dela com o Klaus Ou que sei lá o que fosse Então a Julie compartilhou a justificativa Da Caroline não estar nessa temporada Disse que as gêmeas vão pensar Que a Caroline tá numa missão Pra recrutar as pessoas Ou que os alunos pra escola Mas na verdade O Alaric é o único que sabe da verdade Que a Caroline Ela tá em algumas missões Pra poder proteger as filhas E garantir a sobrevivência das gêmeas Então a Julie falou Que nessa temporada Vai ter esse mistério Onde tá a Caroline? Por que ela não apareceu no aniversário das filhas? E as filhas Pai, cadê a Caroline? Vai ter esse mistério Envolvendo a Caroline em Legacies Então, gente É meio óbvio Que até o final de Legacies Que só Deus sabe quando vai ser Provavelmente vai ter sim Participação de algum Personagem de Vampiridade De The Origins Porque a Julie Ela deixou tudo muito aberto Ela já deixou aberto também Que se a Nina quiser Fazer alguma participação Sobre a Helena Pode Se o Damon quiser fazer Ela faz Se o Stefan quiser Todo mundo que quiser Fazer uma participação A Julie vai dar uma abertura O que me preocupa Talvez um pouquinho Com Legacies É o fato de talvez Estragar a história Nas outras duas séries Que elas foram fechadinhas E tal O final de The Origins Foi muito aberto Pra poder dar coerência Com Legacies Que vocês já sabem Que eu fiquei um pouquinho Brava com isso Mas a Julie Ela vai ter que Mano, ela vai ter que ter Muito, muito, muito Mas muito cuidado mesmo Pra dar coerência Pra essas duas séries Pra que não estraga As outras histórias E não perca a essência Ah, e tudo isso Que vocês já sabem Porque Legacies Não é uma série nova Não é qualquer coisa Legacies é uma série Que está vindo De duas outras séries Então já tem os fãs E ela vai ter que fazer Um negócio bem da hora Acontecer Bom, até agora Essas foram as informações Né, eu tô passando No telejornal Essas foram as informações Que eu sei Que a gente já sabe Sobre Legacies Conforme for chegando Eu venho aqui Contar pra vocês, tá bom? Se inscrevam no canal Se você ainda não inscrito Vai dando aquele like aí E como eu prometi pra vocês Não vou parar de fazer vídeo Nem de The Origins Nem de The Vampire Diaries Resumo de Legacies Ainda não prometo Até lá a gente vê, tá bom? Se inscreve no canal Acho que eu já falei isso Me siga também nas redes sociais Porque eu estou sempre Sempre, sempre mesmo Lá falando com vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau